Teve perrengue que você lembra, assim, que você passou? Fora isso, teve um em Nápoles só. Não, e assim, foi muito engraçado, né? Ah, eu vou contar o roteiro, aí eu chego em Nápoles e conto. A gente foi pra Polignano, né, que era essa praia. Aí, no mesmo dia, a gente foi pra mais duas cidades. Porque as cidades são, tipo, gente, um ovinho, assim. Então, você vê lá, se você não quer, né, conhecer tudo a fundo, assim. É legal de ir ver, tomar um sorvete, né, tirar umas fotos. Um sorvete lá vai ser muito bom. Então, as duas coisas que eu mais achei diferentes. Que eu mais achei diferentes. O sorvete e o queijo. O que a gente come aqui, gente... Não é queijo? Não é mussarela nunca. Nunca nessa vida, nunca. E é 60 reais o quilo. É, exatamente. Mano, é surreal, assim. O pessoal fala, né, a pizza, o macarrão. Eu achei muito esse ponto diferente, né, tipo, o ponto do macarrão e a pizza não ser tão recheada. Mas o gosto em si, tipo, o gosto da massa, é igual. Agora, o sorvete e o queijo. Ai, gente, que delícia. Gente, não tem pra ninguém, não. Será que tem a ver com leite? Porque os dois são feitos de leite. A gente falou que é a qualidade do leite. Porque o processo é o mesmo. Caramba, que leite é esse que isso tem? Qualidade do leite. Será que o Brasil vende leite? Talvez. Vende, vem o quê? Vende leite. Vende leite. É porque eu sei que o Brasil vende carne. Tipo, as carnes, as melhores carnes são vendidas pra fora. É. E a gente fica com... Com as mais... Os restos. Talvez o leite seja igual. Talvez, não sei. Você comeu esse mero em qualidade de leite? Nossa, eu senti muita diferença, assim. Nossa, principalmente a mussarela. É outra coisa, assim. Nossa, deve ser muito bom. Morão, queijo gorgonzola. Não, e lá... Vai ser muito bom. Parmesão. Lá tem o queijo parmesão de verdade. Real oficial. Real oficial. É muito diferente? Porque eu amo parmesão. O parmesão eu achei diferente. Mas a mussarela, pra mim, foi mais gritante, assim. O que que parece? Mussarela. Mas é que eu sei... O parmesão... Eu não sei os outros. Mas o parmesão não pode ser produzido em outros lugares. A não ser, eu acho que, na Itália. Ah, é? Tem um lance assim, na... Tem uma coisa assim. Tipo champanhe, sabe? Diz que parmesão é... É tipo... Queijo tipo parmesão. Não, é. Porque o nosso não é o parmesão. Não, aqui é queijo tipo parmesão. É. Queijo tipo gorgonzola. Exato. Não é o parmesão real oficial, entendeu? Só muda parmesão. É que nem o cheddar. É. O queijo cheddar, ele não é esse amargo. Ele é esse laranja e amargo que a gente vê. Que é horrível, né? É. Exato. É um queijo cheddar. Ele é a fatiazinha. É. É. Nossa. É bem diferente? Não, tipo stonks não. Nossa, mano. Acho que eu vou pra... Eu só vou comer queijo se for pra Itália. Nossa, vai. É perfeito. E sorvete. É. E sorvete. Nossa, gente, eu sofri. Mas super valou a pena, assim. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. É. E o sorvete também. Eu achei bem diferente. Talvez por isso, né? Tem sabores diferentes? Tem... Meu, eles comem muita coisa de... Não é diferente, mas eles comem muito pistache lá. Ah, que delícia. Salgado também. Tipo, macarrão com pistache, com molho de pistache. Ai, que delícia. Eu não comi, mas parecia bom. Eu não comeria. É que, meu, eu sou muito fiel com comida que eu gosto. Então, tipo... Entendi. Eu fui muito fiel ao carbonara, que é uma coisa que eu gosto muito. Disicula de carbonara. É, e lá é assim. Muito bom, muito bom. E eu sempre ia pros molhos de queijo, molhos de, sabe? Então, eu não experimentei a de pistache. Mas eles têm muita coisa de pistache. Croissant. O croissant eu comi. É gostoso. Aliás, meus pais vão pra Itália em janeiro. Aí, menina. Oh, já era. Pronto. Nossa. Esse episódio aqui já vai ter saído quando eles... É. Já. Eles vão ter voltado já. Eles vão ter que trazer um queijo pra gente, você sabe. Nossa, eu vou pedir. Nossa, por favor. É muito bom, porque eu vou pedir queijo, mussarela. O biscoitinho de Nutella. Que eu trouxe. Dez pacotes eu trouxe. Que é muito bom, gente. Ô, faz uma lista depois pra mim. Nossa, eu vou fazer. Gente, o biscoitinho de Nutella é surreal, cara. Ai, que delícia. É muito bom. Que delícia. E é tipo, sei lá, 3 euros. Se vendesse aqui no Brasil, ia ser 90 reais. A Nutella é diferente? Não, é igual o sabor. Mas esse biscoitinho é... Não vende aqui. E é um biscoitinho redondinho, assim. Recheado de Nutella. E é muito bom. É branco o biscoito? É. É branco. É tipo um... Ai, como é o nome daquilo? Tô com um polvilho na cabeça, mas não é polvilho. É... Sequilio? Sequilio. É tipo sequilio? Não. É tipo um biscoitinho mesmo com Nutella. É muito bom. Nossa, muito bom. Nossa, Deus do céu. Tanto que, né, eu trouxe 10 pacotes. Tudo bem que eu presenteei pessoas e tal. Mas... E fiquei com 9. É. Não, eu fiquei, acho que, com uns 3 pacotes. Porque, meu... E lá em casa a gente é em 4 pessoas, né? Então, não dura muito. Mas é muito gostoso. Nossa, meu, comida. Nossa, pede pra trazer... Eles têm um negócio que é, tipo, embutido, assim. Chama prosciutto. Nossa, maravilhoso. É bom? O que que é isso? É como se fosse... É porque não é um salame. Porque eles têm o salame mesmo. Mas é como se fosse uma carne fatiada bem fininha, assim. E... Assim, não é que parece presunto de parma, mas se come mais ou menos igual. Entendi. Sabe? Tipo, em aperitivo, tá? É bem gostoso. Nossa, Deus do céu. Nossa, é muito bom. Salame lá. Salame é muito bom. É... Ai, eu descobri... O que que era? Ah, peperoni, né? Aqui, peperoni é aquele negocinho. E lá, peperoni é pimentão. Ai, foi muito engraçado. Tipo, peperoni. A palavra peperoni é pimentão. Aquele pimentão vermelho. E aí, foi muito engraçado que a gente foi numa cidade... Essa cidade é que eu tomei a multa. Que... Uma das tradições de lá é esse pimentão vermelho. Só que aí, eles secam. Tipo, eles deixam lá o pimentão, sei lá, secando por uns 15 dias. Desidratando. Desidratando. Aí, depois eles passam bem rápido, assim, na frigideira. E aí, fica crocante. E aí, chama peperoni. Nossa, muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Nada a ver, porque é pimentão, é. Exato. O que será, então? Nossa, que bizarro, né? Então, peperoni aqui se chama peperoni porque é apimentadinho. Provavelmente. Não sei. E o que é o peperoni lá? Tipo, como é que se chama? Eles têm? Não comi? Não sei se tem. Eu comi um salame lá, diferente. E prosciutto, eles têm bastante. Presunto de parma, que é bem bom. Se tem uma burrata com presunto de parma. Nossa, que delícia. Agora, uma coisa. É uma coisa que eu fiquei com muito preconceito. O quê? E aí, quando eu comi, eu paguei minha língua, que é muito bom. Eles fazem o prosciutto, que é essa carne, com melão. Gente, eu juro por Deus. Quando eu olhei, eu falei assim, não, vocês estão me zoando, né? Gente, não, né? Aquele melão que é laranja, sabe? Ah, sei. Não aquele... Fala. Que a casca é verde. Que a casca... É, e o melão... É alaranjado. É alaranjado. Então, é maravilhoso. Aí, você junta com a carne, fica perfeito. Eu não consigo entender se... Eu já comi... Eu também não, mas é muito bom. É muito ratatouille pra minha mente. Eu já comi presunto com melão. É bom? É bom. Deve ser na mesma pegada desse negócio. Deve ser mesmo. Eu vi uma ex do meu pai comendo, eu falei, não, será que deve ser bom? Aí, eu peguei e comi, eu falei, nossa, é bom, gostosinho. Então, esse negócio... Gente, e tipo... É, e tava verão. Tava verãozão, calor. E aí, você se alimentava. O melão desceu que nem uma água, né, mãe? Você se alimentava com a carne e o melão vinha pra refrescar ao mesmo tempo. Era muito bom. Gente, tem água pra isso, né? Tipo, pra refrescar. Porque eu não gosto de coisa agridoce. Aí, eu amo. Nossa, eu gosto. Eu amo também. Aí, eu paguei minha língua nessa. Eu amo também. Mas é bem bom, bem bom. Então... E aí, eu amo também.